Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar, no Ban de Motores de hoje, a esportividade GTS no Volkswagen Virtus. Qual a função de um safety car nas pistas? O carro mais vendido do Brasil! A expedição pelas Américas com o Ford de 1920! O SUV Mercedes GLE! Tudo isso, Ban de Motores, que já está no ar! Olá, campeões! Três letras, GTS, Gran Turismo Esporte. E na nossa garagem é a pista, estamos na pista de Tarumã, para conhecer um pouco mais do Volkswagen Virtus GTS. Acelere com a gente! Para conhecer um pouco mais do Virtus GTS, meus campeões, que ficou famoso na década de 1980, a Volkswagen tinha uma família de modelos GTS. E este conceito foi até mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018. E agora ele chega realmente às ruas. Um detalhe, o GTS, olha aqui, detalhe em vermelho na grade frontal, unindo com os faróis, faróis de LED, que dá uma jovialidade, esportividade ao carro. Assim como a roda de desenho exclusivo, 18 polegadas, pneu perfil baixo, e isso é esportividade ao carro. Mais detalhe, GTS é um sedã, um sedã, mas com uma tocada e um visual mais esportivo, tanto é que na tampa do porta-malas tem um pequeno aerofólio, estão mostrando que é um carro de maior jovialidade, esportividade. Uma central multimídia que também fornece várias informações, rádio, navegação, informações do carro, enfim, sistema. São várias informações presentes nessa central multimídia. Uma frente mais harmoniosa, mais esportiva, mas destacando, sobretudo, o modo esporte, onde são quatro tipos de condução que você pode optar, o normal, o tradicional, o individual e o esporte. Inclusive, no modo esporte, tem o ronco amplificado eletronicamente. A suspensão é um pouco mais firme que o modelo tradicional, freios a disco nas quatro rodas. O Virtus mede 4,48 metros de comprimento e com isso consegue ser um carro esportivo e ao mesmo tempo familiar, pois o porta-malas tem capacidade para 521 litros de bagagem. Lembrando que ele pesa 1.255 quilos e com esse motor 250 TSI de 150 cavalos de potência, aliado a um câmbio automático de seis velocidades, ele garante, sim, um bom desempenho para o modelo sedã. É claro que na família Virtus existem outras opções, são três variações de motores, mas vamos hoje destacar o Virtus GTS, que se nós pegarmos a família Volkswagen Virtus, tem valores a partir de R$ 68 mil, R$ 70 mil, podendo chegar até os R$ 110 mil da versão top de linha, que é o Virtus GTS. E para acelerar o Virtus GTS, o motor 1.4 turbo, 150 cavalos de potência, que segundo a própria Volkswagen, acelera de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos e a velocidade final de 207 km por hora. Mas não saia daí, pois daqui a pouco, quem vai acelerar o Virtus GTS para a gente é o piloto Rodrigo de Mário. Pois neste momento em que a Ford encerra a sua produção de carros no Brasil, vamos lembrar de uma história incrível envolvendo dois Ford modelo T, justamente os primeiros modelos de carros montados pela Ford no país. Três brasileiros viajaram mais de 27 mil quilômetros com os carros Ford pelas Américas do Sul, Central e do Norte durante 10 anos. Essa história é preservada pelo Museu Mário Fava, na cidade de Bariri, no interior de São Paulo, onde além de fotos e livros, vem um dos veículos da expedição, o Ford modelo T de 1918. Participaram da expedição Giuseppe Mário Fava, tinha a função de mecânico, mais Leone das Borges de Oliveira e Francisco Lopes da Cruz, com dois carros, um Ford modelo T de 1918 e um Ford modelo T picape de 1925. E entre as aventuras, ficaram, por exemplo, quatro meses perdidos na selva da Colômbia. Chegaram a abastecer os carros com chicha, que é uma bebida indígena da cordilheira dos Andes, e banha de porco de uso no motor. A expedição cruzou 15 países e foram recebidos, inclusive, por vários presidentes. Nos Estados Unidos, se encontraram com Henry Ford, em Detroit, cidade onde iniciou a história da Ford. A incrível expedição pelas Américas durou 10 anos, de 1928 a 1938. Olá, campeões! Vocês sabem como funciona um safety car em uma prova de competição? É, nós estamos aqui pegando carona com o piloto Bruno Razia. Tudo bem? Especialista em safety car e nas provas aqui já antecedendo às 12 horas de Tarouan, uma das provas mais tradicionais do nosso automobilismo gaúcho e brasileiro. Razia, explica para a gente um pouco o conceito do safety car. Então, o safety car é o carro que ele sempre vai intervir no momento que tiver algum problema na pista. Então, por exemplo, se alguém rodar, alguém bater, um motor quebrar, a gente precisa intervir na pista. E quem que coordena isso é o diretor de prova. Então, quem dita o trabalho do safety car é 100% o diretor de prova. Quando tu chegar no teu ponto lá, tu vai direto para o teu ponto, aí eles descem, mas tu não apaga o carro, ok? Positivo. Tudo entendido. O diretor de prova, ele trabalha na torre, ele tem o visual 100% da pista, né? Então, ele que sempre vai editar o que está acontecendo, o que fazer pelo rádio, né? Tudo pelo rádio, 100% pelo rádio. E tem numa prova noturna, como 12 horas, tem o giroflex. Que códigos são esses? Que sinais são esses? Para o piloto entender. Exatamente. O giroflex, ele fica posicionado na parte superior do carro. E eu tenho esses comandos aqui, né? O que que significa? Enquanto as luzes estão ligadas, significa que nós vamos ter mais uma volta de safety car, né? A partir do momento que eu desligo as luzes, o piloto, os pilotos que estão atrás, o safety, já sabem que nessa volta vai largar. Aqui em Tarumã, em particular, a gente sempre desliga o safety car na saída do laço. Então, a gente sai do laço e eu já apago as luzes e os pilotos já ficam preparados para a largada. E o piloto sabe a distância que tem que manter do safety car? Sim, sim. Geralmente, a gente deixa entre 20 e 30 metros, né? No caso de uma relargada, na curva 9, eu subo a reta. A partir do momento que o líder está na 9, aí eu fujo e entro para o box, né? Para deixar a pista liberada. Qual é a velocidade que vocês normalmente mantêm na pista? Então, a velocidade do safety car, ela varia ali entre 190 km por hora, né? E a velocidade de largada é sempre 70 km por hora. E se der um acidente, você fica sempre, você deu a volta, fica parado, esperando-se uma eventualidade, uma necessidade, você agente direto. E como é que você sabe em qual carro você tem que estar na frente dele? É tudo 100% diretor de prova, né? Ele que coordena, né? Ele sempre vai tentar colocar o safety car na frente do líder. Às vezes, por ser um acidente grave, um carro capotar ou até um caso de incêndio, a gente tem que entrar na frente do carro que está ali, né? Às vezes, nem sempre é o líder. Depois que a gente solucionou o problema da pista, aí eu mando passar conforme orientações do diretor de prova até chegar no líder. Quando o líder chega, eu tranco o líder e aí o pelotão está alinhado. Você gosta? É divertido? Como é que é esse momento? Deve ser tenso também, né, Razir? É muito legal, assim, é uma emoção diferente, né? Aqui tem aquela adrenalina da corrida, eu já corri, né? Corri muitos anos, mas aqui tem uma adrenalina diferente, assim, né? Aqui a gente está zelando pela vida dos pilotos, assim, é uma responsabilidade muito grande, assim, né? Ser piloto do safety car, mas eu gosto muito, é bem legal. Vai, safety car! Vai, safety car! Ó, autorizado do safety car puxando o grid, puxando a fila. Então, agora é um procedimento de largada, né? Volta de apresentação. Eu vou puxar eles com a velocidade um pouquinho mais alta, porque, como é a primeira volta, tem aquecimento de pneus, né? Nessa categoria andam pneus slicks e radiais, então é importante para o slick a gente andar um pouquinho mais rápido. quando a gente sair da curva do laço, como nós falamos anteriormente, eu vou apagar as luzes e aí sim eu vou baixar a velocidade para 70 por hora, né? Para compactar bem o pelotão e aí puxar eles até o limite da reta para a gente entrar para a box e liberar a pista para a galera acelerar. Vamos lá, safety car! Vamos proceder! Qual é a tua localização? Entrando no tala larga, luzes apagadas. Entrando na curva 9, entrando na curva 9, pelotão compacto. Então agora eu vou puxar eles até o limite para eles ficarem com o pelotão bem agrupado e agora eu vou acelerar para fugir, ó, e vou liberar a pista para eles. Agora eu vou entrar para a box. E agora a prova, aí sim, largada oficial da prova Copa Classic antecedendo a 12 horas de Tarumã e nós pegamos essa carona aqui, o Bruno Razia, nos dando essas informações como funciona, como é o safety car. E agora ele fica aqui de prontidão. É isso. Exatamente, agora eu fico aqui prontinho para se der algum problema o diretor de prova autorizando a gente já intervir na corrida. E após o intervalo, o Chevrolet Onix, o carro mais vendido do Brasil e o novo SUV da Mercedes. É rapidinho, não saia daí, nós já voltamos. E para acelerar o Virtus GTS, o motor 1.4 turbo 150 cavalos de potência, que segundo a própria Volkswagen, acelera de 0 a 100 km por hora em 8,7 segundos e a velocidade final de 207 km por hora. Mas quem vai pôr o Virtus GTS na pista é o nosso piloto Rodrigo de Maggi. Acelera e correia. Bom pessoal, o carro tem uma estabilidade muito boa, frenagem, dirigibilidade, o câmbio muito rápido, no modo tiptrônico, o câmbio muito rápido. Freia muito rápido, responde muito bem, fica no traçado, olha, muito. o motor de 150 cavalos, 1.4 turbo também tem uma pegada. A gente está no modo normal, viu? O carro é... Tu sente no balanço do carro que ele tem... Ele é confortável, ele é um carro de rua, apesar de ser um carro esportivo, ele é um carro para a família, mas tu sente no balanço dele que ele é um carro confortável e ao mesmo tempo ele fica onde tu quer colocar, viu? Vamos mudar o modo para o modo esportivo, modo esporte. Mudou até o som do carro. O câmbio troca mais rápido, o som é diferente e a frenagem. Muito bom, muito bom mesmo. A pegada fica um pouquinho mais agressiva. bom, pessoal, esse é o Virtus GTS, um carro de 150 cavalos, motor 1.4 turbo, um carro grande que serve para atender a família, mas na hora que precisa, é um carro muito divertido, muito bom para brincadeira, para acelerar e precisar fazer um track day e algo parecido. Muito legal. quem quiser, o carro, aprovadíssimo. E a marca Chevrolet está comemorando o quinto ano consecutivo de liderança nas vendas do mercado brasileiro. No ano passado, foram 338 mil unidades comercializadas, com uma participação de 17,4% no ranking das marcas. Destaque para o automóvel Onix. Mais uma vez, o carro foi preferido do consumidor brasileiro, terminando 2020 com 135 mil unidades emplacadas do Onix. Este é o sexto ano consecutivo de liderança do Chevrolet Onix. E vamos agora saber um pouco mais deste carro que é o líder de vendas no país. A nossa garagem é a pista. Por isso, meus campeões, hoje nós vamos falar do Chevrolet Onix, o carro cinco anos campeão de venda no Brasil e também vencedor. Doze horas de Tarumã, uma das mais difíceis provas do automobilismo brasileiro. E para falar sobre o novo Chevrolet Onix, nós levamos o carro para a pista, o Autódromo de Tarumã, região metropolitana de Porto Alegre. Pois, meus campeões, o Onix surgiu em 2013 para ocupar o lugar do Chevrolet Celta. e já em 2015 se consolida como o carro mais vendido do Brasil. Pois essa nova geração do Chevrolet Onix é maior, ela é mais modernizada, mais conectada e ele vem também com novidades em motorização. Um novo motor 1.0 turbo, três cilindros, 116 cavalos de potência. Ele mostrou realmente um bom desempenho nas curvas, que estão de segurança também, na hora de frenagem, retomada de aceleração. E vamos lembrar que no ano passado, em dezembro de 2019, na tradicional corrida que é 12 horas de Tarumã, o Onix foi o grande vencedor. E esta nova geração do Onix também ganhou cinco estrelas no latim Enicap. que é o órgão que avalia a qualidade de segurança dos carros. Sistema MyLink, o sistema OnStar e também nesta nova geração do Onix, internet Wi-Fi no carro. Então, este, o novo Chevrolet Onix que a gente levou ele para testar na pista juntamente com o Onix de competição para mostrar essa relação que o carro mais vendido do Brasil também se sai muito bem nas pistas de competição. Um carro que é cinco anos o mais vendido do Brasil com certeza vai continuar seduzindo o consumidor. É isso? É um carro hoje que tem um preço competitivo e um custo de manutenção muito interessante. Então, isso fez com que o mercado dele só crescesse ao longo dos anos e passasse a ser o carro mais vendido da América do Sul. Não especificamente do Brasil, mas sim, o Onix é o carro mais vendido da América do Sul. O carro também tem um pacote tecnológico que diferencia, né? É a tecnologia relativa ao 4G, o Wi-Fi que já está no carro. Hoje, esse carro permite que sete pessoas se conectem ao mesmo tempo a ele. O que se mostra de mais diferente ao conduzir esse carro é que o torque máximo, ou seja, a disponibilidade de força máxima do carro é simplesmente a duas mil rotações. Isso quer dizer logo depois que tu arranca o carro, logo depois que tu te movimenta um pouco, já está disponível todo o torque, toda a disponibilidade do carro de se locomover. E isso faz com que dê um prazer ao dirigir, a dirigibilidade é muito interessante e, consequentemente, também o consumo de combustível reduz em razão de não precisar acelerar tanto o carro para andar. O motor está apto a andar em qualquer tipo de aceleração. Então, vamos dar uma volta na pista, meus campeões. A turbina deixa ele com uma reação muito esportiva, tem uma retomada muito boa de baixa rotação e consegue atingir uma velocidade final bem alta até por ser um motor de pequena cilindrada. A gente consegue acompanhar aqui no computador de bordo que mesmo em alta velocidade ele tem um consumo muito baixo pela potência do motor, tem em torno de 116 cavalos. Me chamou a atenção a estabilidade do carro. É o mesmo carro que a gente tem na condicionária, não sofreu alteração nenhuma, a gente trouxe ele para a pista. Pode ver, o carro permanece na mão sem problema nenhum. A Noruega se tornou em 2020 no primeiro país do mundo em que os carros elétricos representaram mais de 50% dos novos emplacamentos em 12 meses. No ano passado, os carros elétricos tiveram uma participação de 54% nas vendas contra 42% em 2019. E os carros elétricos mais vendidos na Noruega são o Audi e-tron, o Tesla Model 3, o Volkswagen ID.3 e o Nissan Leaf. A Noruega tem o objetivo de que todos os carros tenham zero emissões até o ano de 2025. No mercado brasileiro de caminhões, a Volvo está comemorando o modelo FH como o caminhão mais vendido do Brasil no ano de 2020. O modelo Volvo FH 540 vendeu 5.870 unidades e o FH 460 atingiu 3.936 caminhões comercializados. Entre as tecnologias presentes no caminhão FH da Volvo está a aceleração inteligente, que permite uma redução de 10% no consumo de combustível, pois o sistema identifica a necessidade real de torque e potência conforme a topografia e a carga. O mercado de carros elétricos está se tornando uma sedução para empresas globais de tecnologias de computação e telefones. A Foxconn de Taiwan anunciou que vai produzir carros elétricos a partir de 2022. Entre os maiores fabricantes mundiais de computadores e componentes eletrônicos, a Foxconn fará uma parceria com a chinesa Byton. Em outubro do ano passado, a empresa já havia lançado uma plataforma modular própria para carros eletrificados e quer fornecer componentes e serviços para 10% dos carros elétricos do mundo. Marca da estrela de três pontas, a Mercedes-Benz está com uma nova atração nas ruas brasileiras. É o SUV GLE 400D 4MATIC Coupé. E a Mercedes iniciou a pré-venda. Esta é a segunda geração do GLE que vem totalmente renovado. Ele possui as versões SUV tradicional, já comercializado no Brasil e agora então chega o SUV Coupé. Design com uma frente robusta e a traseira com uma linha de teto inclinada, mostrando modernidade e esportividade e esportividade para o GLE Coupé. Rodas de 20 polegadas, motor é o seis cilindros 3.0 turbodiesel de 330 cavalos de potência, que atua junto com câmbio automático de nove velocidades. A tração é integral nas quatro rodas e seu preço a partir de 675 mil reais. Com isso, a Mercedes amplia ainda mais seu leque de SUVs no mercado nacional. Hoje, são oito classes de SUVs Mercedes no Brasil. O GLA, GLC, GLC Coupé, GLE, GLE Coupé, GLS, GLB e o famoso tradicional classe G. Sinal de que a marca alemã está sim acelerando forte neste segmento dos SUVs que é o mercado que mais vem crescendo nos últimos tempos, não só no Brasil, mas também no mercado mundial. E a frase de para-choques de hoje é Dizem que é impossível sermos perfeitos, mas nada nos impede de sermos verdadeiros. Chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje e você continua acelerando com a programação da Band Rio. Nosso encontro próximo Band Motores sábado 10h30 da manhã. Até lá, um grande abraço. Tchau. Música 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 Amém.